Abertura O ciclone Xido que está aí A caminho com essa forte possibilidade De afetar as províncias De Cabo Delgado de Nampula Há também Risco para Niança Falamos igualmente sobre o trânsito intenso Que resulta do Fim Da chamada fase 4x4 No âmbito desses protestos Os resultados eleitorais Estivemos a olhar Para esse trânsito intenso Falamos também Das unidades policiais Que foram aí assoladas Falamos de baleamentos mortais Nas manifestações Falamos igualmente do estádio nacional de desempenho Que vai a mais uma interdição Enfim, tantos outros assuntos Temos outras do Aleninha Antônio, boa tarde Seja bem-vindo Boa tarde Está com o volume Do seu televisor alto Vou pedir ao Caríssimo Para deixar no zero Baixe totalmente o volume Do seu televisor Para podermos... Boa tarde, boa tarde Eu queria... Eu queria falar A pega desse senhor Que queimou as portas Eu agradecia bastante Que a polícia Capitulasse o senhor Para chegar lá Porque ele Queimou as portas Não é mesmo que em casa Tem briga Ou tem o quê Mas combina De que queimar as portas Estava a pedir Por grande favor Para que a polícia Ter nem que Para que a polícia E o senhor Até que achar É verdade Obrigado É o que esperamos Também que aconteça Não se pode Estimular a violência Doméstica Obrigado Caríssimo Muito obrigado Certo Estamos juntos Agradecemos nós Também Pela sua Ligação E por deixar Ficar aqui O seu pensamento Estamos com a linha aberta 84303519 84303519 Deixe ficar o seu comentário Falava também Sobre a estrada Que dá acesso A Praia de Xai Xai Vimos esse caso Vergonhoso De violência doméstica E chamávamos Logo no início Desta edição A necessidade De Esses dias De aparente Trégua Se podemos chamar Esse termo aqui Que é muito usado Em situações De guerra Esses dias De algum silêncio São dias Que Quanto a nós Deveriam ser Aproveitados Para A correção Dos erros Há muitos erros Que foram cometidos Aqui Quero do lado Da polícia Que Foi Demonstrando A letalidade Das armas Ao disparar Ao usar Balas Verdadeiras Mataram Manifestantes E alguns Manifestantes Que Elevaram Muito Aquilo aí Portanto O O O O O protesto Queima De neus As barricadas Que Condicionaram Até mesmo Veja só O acesso A chegada Ao serviço Dos profissionais De saúde Os profissionais De saúde Não conseguiam Chegar aos hospitais Porque Há árvores Que foram Derubadas A fechar As estradas Há obstáculos De remoção Bastante complexa Que estavam lá Nas estradas E os profissionais De saúde Não chegaram Aos hospitais E consequentemente Mortes Beatriz Boa tarde Perdemos Comunicação Com a Beatriz Dizia Que Há pessoas Que Contraíram Enfermeiros Algumas Baleadas Outras Em fuga Durante as Manifestações Contraíram Enfermeiros São levados Ao hospital Chegam No hospital Não tem Médico Ele estava Nas manifestações Chegou A polícia Houve confusão Ficou ferido É levado De emergência Vai ao hospital Chega lá Não tem Enfermeiro Por que Não tem Enfermeiro Porque Há grupos Que colocaram Obstáculos De remoção Bastante Difícil Nas estradas Colocaram Aquilo E foram Embora Os profissionais De saúde Enfermeiros Serventes E outro Pessoal Extremamente Importante Não conseguiu Chegar aos Hospitais Quando falamos De hospital Não podemos Olhar Só para A figura Do médico O médico Precisa Do servente Precisa Do enfermeiro Precisa De outros Técnicos De laboratório Precisa Daquele funcionário Que fecha Ali Tira Não sei Que entrega Precisa De tudo Isso Então Esses dias A polícia Os agentes Da polícia Que usaram Armas Para matar Os manifestantes Que aproveitem Este Este entrega Para Por mão Assim A cabeça Refletir Um bocadinho Sobre as suas Ações Os manifestantes Também Que percebam Que façam TPC Que percebam Que aquelas Pessoas Que eles estão A cobrar Portagem Podem Podem ser Elas Que deverão Lhes prestar Assistência Em caso De baleamento Vão encontrá-las Lá Temos um Tragedorinha Arstides Boa tarde A partir do aeroporto Seja bem-vindo Arstides Boa tarde Boa tarde Caríssimo Como está Estou bem Graças a Deus Aqui também Vamos a sua Contribuição Minha Contribuição É Que foi Queimado Gostaria Que a Justiça Juro Deu A justiça Tem que Cair Em cima Deste Homem Sim Esposa É para amar É para cuidar Não é para Enquanto ela mal volta Você dizer que Ao chegar Essa água Aqui Já estará pronta Para ela Total desumanidade Muito bem Obrigado Caríssimo Obrigado Insisto E lá está Outro aspecto Cabe delegado Não pula Meus irmãos Preparem-se Preparem-se É Falar de ciclone Num contexto De reclamação De resultados Eleitorais Parece que não faz Muito sentido Parece que não tem Relevância Mas tem muita relevância Esperamos que não tenha Um efeito Destruidor Esperamos que Nos pope Este ciclone Está a começar Cedo Este movimento De ciclones Madagascar Moçambique Madagascar Moçambique Madagascar Moçambique Está começando muito Sempre Que nos pope Esses fenómenos Já andamos Com muitos problemas Aqui Esse título Que nos pope Já temos Tantos problemas Para resolver Então Falava dos profissionais De saúde Pedindo As pessoas Que andam A cobrar Dinheiro Nas ruas Vocês Podem estar A cobrar Dinheiro A enfermeiros E eles Cansados De pagar Portagens Não chegam Os hospitais Chega a polícia Para a remoção Da barricada Uma confusão Babam Você é ferido E levado ao hospital Chega lá Não tem O enfermeiro O enfermeiro Desistiu De pagar Portagens E voltou Para casa E você está lá Temos em linha Botar Oh meu Deus Então É preciso Sermos Um bocadinho Mais Equilibrados Cedência Primeiro O bloqueio Obstáculo De vias Por si Não devia acontecer Porque a manifestação Ela É prevista Pela lei Está lá É um direito Manifestado E é também Um direito A liberdade De circulação Temos aqui Dois direitos Você tem o direito De se manifestar O outro Tem o direito De circular Se você Reclama Por este direito Deixe que o outro Também reclame Pelo direito De circulação A partir do momento Que você se concentra Neste direito E ignora Este outro Então Está A reclamar Justiça A cometer Uma irregularidade Então vamos ser Um bocadinho Aproveitemos Esses dias Para lavar a roupa suja Polícia Você sabe Que essa arma Não é para matar Manifestar Então aproveite Esse dia Para pôr mal A consciência E fazermos As coisas De uma outra forma Temos um Trascedorinha Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo Com quem tenho Prazer de falar Aqui para falar Com Paulo Antônio Muito bem Sua contribuição Sim Seja bem-vindo Eu acabo de vir Da cidade Da Baixa Tinha estrela Eu tinha Eu estava como irmão Com motorizada E quando eu chego Ali na tarde das guardas Chega um agente Da força Da Ternic Ele manda parar Motorizada Pede documento De motorizada Pede documento De motorizada Enquanto na paragem Ao lado Tem um gênio Da polícia Enquanto ele Não estava fardado Ele fala Que ele te mandou parar Te levou documento Que vai para frente E desculpe de cidade Enquanto nisso Você entra na esquada Ele vai se vir na esquada Entramos na esquada Ele não compareceu Na esquada Ele nos deroga O papel que manda Diz que ele Levou nos documentos E daí Ele não apareceu Se estávamos Bom tempo aí Então agora apareceu Isso acontece na cidade Nós não tínhamos A cena aqui Porque não tínhamos Armas Não tínhamos rumo Não tínhamos Aqueles são bem legais A caminhar Ele caminhar De chegar em casa Enquanto nós A caminhar De chegar em casa Chegamos bem Mas ele levou Nos documentos Mas não sei porquê Nós estávamos todos Eram juntas para mim Por respeito A gente paramos Não queremos Florento Não estamos com Uma coisa Tão agradável Tão assim Tão risco Estou a perceber Estou a perceber Meu caro Sim É uma situação Complexa E a esquadra Não sabe quem É o agente Ele Não é daquela esquadra Tentaram perguntar Naquela esquadra Ele pega Esse documento Aqui Ficamos à espera Para ele comparecer Para dar documento Ainda agora Documento Não apanhamos Eles meteram papel Para caminhar para casa Deixamos número E dar para eles Ligar para nós Para conseguir Falar com ele Mas não agora Ele exibiu Algum documento Que comprova Que é agente Do Sernic Sim Estava com um carro branco Não chegamos Não estamos Matriculados Hoje entramos na esquadra Eles caminharam Os corretivos Eu penso As autoridades Para resolverem Isto é que é mal Sabe Quando nós temos hoje Essas pessoas Todas É uma motorizada Cinquentinha Não é uma motorizada Tão grande Cinquentinha Cinquentinha Não é uma motorizada Nada Está bem completa Essa motorizada Estamos a sair da estrela Estamos a arranjar O que é que se ocorrer Trocamos vela Tudo ali Mas não sei o que aconteceu Nem chegamos na estrela Correia Estamos a andar Por caixa Engraçamento É da cidade Não dá Não dá Era só Eu sou uma tarefa Eu tenho muita coisa A falar Obrigado Pela Tua gentileza Primeira vez Eu entro Na parte geral Obrigado Sabe Nós já andamos Em ebulição Por que provocar Mais situações Eu não entendo isto E alguns Alguns desses movimentos Esta 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 convulsão Social Determinadas pessoas Que Fecham estradas Ficam ali Embora Hajam apelos Para permitirem A passagem Das outras Não aceitam É reação A essas coisas As pessoas Ficam frustradas Com este tipo De atuação Temos que aproveitar Este momento Eu volto a dizer Este é um momento De introspeção De todos nós Porque Aqui Não é só Questão De verdade Eleitoral Ou justiça Eleitoral As pessoas Que se posicionam Os jovens Sobretudo Que se posicionam Na rua Estão a reclamar De muitas coisas Não é só Questão De porque Estão a reclamar O custo de vida Estão a reclamar Corrupção Estão a reclamar Habitação Estão a reclamar Sobre uma série De coisas Então Todos temos Que corrigir A nossa forma De ser e estar E evitar Juntar Mais pessoas Frustradas Porque isto Acaba sendo combustível Temos uma Trasdora A linha Ana Botar Boa tarde Boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda Ana Sua contribuição A minha contribuição É sobre Este monstro De 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 E não podemos esquecer que há armas nas mãos de civis. Pessoas roubaram a esquadra, roubaram o fórum, roubaram armas. Estamos mortos mesmo. Estamos mortos mesmo. E queria contribuir nesse senhor aí que queimou a esposa. É triste, é muito triste isso, Matavélio. Temos que ter medo de viver com os nossos maridos em casa então. Que homem é esse de conseguir pôr água no lume? Ferver água para meter na cara da esposa? Que homem? Que homem? Estamos mal. Obrigado, Matavélio. Muito obrigado. Que os homens também reflitam. É momento para todos aprendermos. Vamos fazer o restart. Vamos refazer a nossa forma de ser e estar. Caríssimos, quanto a nós está tudo dito. Colocamos assim um ponto final na instituição do Balanço Geraldo. Sou Jorge Matavélio. Volto amanhã, se Deus quiser, com mais notas informativas, com relação a uma brilhante arte. Até lá. Tchau, tchau.